Olá a todos, estou de volta para dar sequência a este tutorial como criar uma simples introdução em Adobe After Effects. Faça uma visita no site www.fotembranco.com.br, acesse o site, procure a primeira parte deste vídeo aqui no site e faça o download das imagens que compõem, dos arquivos que compõem este tutorial. Além disso você vai encontrar todos os meus vídeos de aula, também você vai encontrar vários programas grátis e programas para testes como CorelDRAW, After Effects, Premiere, dentre outros. Adquira vinheta profissional com o menor preço, clicando na aba vinheta você vai ver algumas amostras de vinheta e com o preço parcelado em até 18 vezes em todos os cartões de crédito. Visite também a minha página no YouTube, se inscreva, foto em branco, tutoriais, avalie, este vídeo é muito importante, toda semana eu só vou ver se eu consigo postar um tutorial a cada semana ou mais, então avalie e se inscreva no meu canal, é muito importante a sua opinião. Clicando aqui ao lado neste link você vai ser direcionado para hoje em Detonados, o meu novo canal no YouTube, direcionado a gameplay em geral. tem vários Detonados, Batman Kaisal, Batman, em breve Batman Cacete e também 017 dentre outros, valeu? Então vou dar sequência aqui a esta pequena introdução, como eu havia mostrado na primeira parte, eu parei onde eu adicionei este fogo aqui, o que eu vou fazer? Vou mover a agulha até aqui em 4 segundos, já é 4 segundos exato, só para eu não ter controle, beleza? Agora com o fogo selecionado, com esta leia selecionada, marcada com a agulha em 4 segundos, eu vou lá em Edit e Split Layer, certo? Agora nessa leia de baixo, nessa leia de baixo, eu vou aqui em Duração, se o seu não tiver em Duração, você vem aqui, clica com o botão direito onde eu estou com o mouse e vem aqui em Colons e vai marcar a opção In e a opção Duração, porque eu vou trabalhar na introdução e na Duração, beleza? Então vou clicar aqui na Duração, vou marcar aqui em 9, deixar em 9, no de cima aqui eu vou trabalhar em In, vou deixar aqui em 11 e dar OK, certo? Por enquanto não tem nada diferente ainda, eu quero deixar igual está aqui, igual está aqui, azul e tal, com o mesmo movimento, então, agora eu vou selecionar os dois, vou transformar em uma pré-composição, vou lá com os dois layers selecionados, vou lá em Layer e Precompose, ou Ctrl Shift mais C, vou ver todos os atributos para a nova layer, uma nova composição, certo? Beleza? Agora eu vou lá em Composite, Composite o Centro aqui, ou Ctrl K, vou aqui deixar 2.200 por 3.000, desmarcar essa opção de Aspecto Ratio aqui, então, deixar 2.000 por 3.000, vou dar OK, ficou apenas esse retângulo aqui, como você pode observar, vou transformá-la em 3D, dar o Ctrl D para duplicar, Ctrl D, não, desculpe, antes de duplicar, eu vou mover a âncora que está aqui, quero mover até aqui, vou selecionar essa ferramenta que está entre a câmera e entre esse retângulo da máscara, vou clicar nessa ferramenta aqui, vou mover a âncora até aqui, deixa eu observar aqui, deixar aqui em... Vou chamar o menu 1% e vou mover a âncora até aqui, mais ou menos, está ótimo, beleza? Agora sim, vou duplicar, Ctrl D, nessa de baixo aqui, vou clicar na letra R, vou trabalhar na rotação no eixo X, vou deixar menos 180 graus, beleza? Nessa layer de cima aqui, essa composição de cima, eu vou deixar mudar de normal para screen, essa de cima, beleza? Observe que está ficando parecido com aquela outra lá, a diferença é que esse aqui está de lá, atravessado, né? E esse aqui está na horizontal, e esse aqui ainda está vermelho, então, beleza, vamos lá. Agora, vou criar um objeto nulo, Lá em Layer, New, Nulo Objeto, transformá-lo em 3D, vou selecionar as duas composições, vou parentear com o objeto nulo, certo? Parenteei, agora eu vou abrir na rotação, seleciono o objeto nulo, clico na letra R, deixa eu ver qual a rotação, se eu não me engano é no Z, então, é o Z mesmo, certo? Deixar em 90 graus, menos 90 graus, vamos ver? é isso aí, menos 90 graus, então, aqui, na rotação, no eixo Z, menos 90 graus, com o objeto nulo selecionado, letra P, para abrir as posições, eu quero ver aqui algo, quero mover para o, opa, desculpe, que é profundidade, vou mover, na verdade, eu quero colocar aqui no, mais ou menos aqui no centro, entendeu? Deixar aqui no centro da, da composição, aí você centraliza aí, trabalhando no eixo, X e Y, que é aqui embaixo, beleza, então, por enquanto, é dessa forma aqui ainda, a única coisa que eu vou fazer agora, mudar a coloração para o azul, fazer a animação, junto com o texto, e também fazer a renderização, beleza, vou dar a coloração aqui, azul, vou criar um objeto, uma lei de ajuste, vou lá em layer, new, adjustment layer, agora vou lá, com a lei de ajuste selecionada, vou lá, effect, é, coloco o retom, e, real saturation, marcar a opção, colorais, vou deixar aqui em, 216, e aqui, em 100, é isso aí, vou, carregar, só está uma prévia, é isso aí, então, está, semelhante, a essa daqui, não sei se está igual, mas está semelhante, a essa daqui, beleza, agora, eu vou fazer, a, montar, esse for com o texto, e fazer a animação, aplicar o motion blow, e, fazer a renderização, já que eu estou usando aqui, o After Effects CC12, por enquanto, vou ficando por aqui, faça uma visita no site, www.fotoembranco.com.br, e faça, o download desse arquivo, que compõe, esse tutorial, por exemplo, essa aqui é a primeira parte, que está aqui, você vai clicar aqui nesse link, onde está escrito aqui, vai ser direcionado para o servidor, For Shared, faça uma visita também, no meu canal no YouTube, se inscreva, fotoembranco, tutoriais, e clicando na aba aqui, esse link, você vai ser direcionado, para o vizinho detonado, detonado gameplay, em geral, só lembrando, que, no meu canal aqui no YouTube, tem outros tutoriais também, de Corel Draw, e vários outros aí, e assim que possível, está postando muito mais, valeu galera, já já estou voltando, para dar sequência, a esse, tutorial, e outros também, até mais.